Notas Contemporâneas, essa de Queiroz Ramalho Ortigão, carta a Joaquim de Araújo, Newcastle, 25 de fevereiro de 1878 Meu caro colega, recebi a carta de você pedindo-me com pressa a biografia de Ramalho Ortigão. Creio que o que você deseja é a biografia do espírito de Ramalho Ortigão, a história interiora do seu talento, não a história exteriora da sua vida. Um homem de letras que não escreve as suas memórias tem realmente direito a que os outros lhes não escrevam. De resto, a história de Ramalho Ortigão conta-se facilmente. Tem vivido com honra e trabalhado com valor. Pode-se acrescentar que nasceu no Porto, intelectualmente em Lisboa, e que possui duas qualidades iminentes, de grande resultado moral, raras nos seus contemporâneos. Não é bacharel e tem saúde. A biografia do seu espírito é mais complexa. Diz-se geralmente Ramalho Ortigão, autor de As Farpas, não seria inexato dizer As Farpas, autoras de Ramalho Ortigão. A sua obra tem-no se criado. Se ele, há sete anos, dá As Farpas, tempo, cuidados, estudo, As Farpas tem-lhe pago regiamente, tem-no feito. Tem-lhe dado a disciplina de raciocínio, a observação, a exclusiva fé na ciência, a crítica, uma bela elevação moral, uma forma magistral. As Farpas tem sido, para ele, a grande escola da ironia. Ramalho tem feito, na ironia, a sua educação e a sua carreira. Na epígrafe invocativa de As Farpas, é inteiramente exata como história do seu progresso. É a ironia que o tem libertado da rotina, da adoração, dos falsos deuses e dos falsos diabos, das mistificações, da política, das pequenas ambições, pequenos luxos, da enfatuação, da melancólica escravidão dos partidos, das superstições sociais e dos mandamentos transcendentes. É a ironia que, fazendo-o livre, o tem feito justo. Ramalho Ortigão, depois de As Farpas, é um homem inteiramente diferente de Ramalho Ortigão antes de As Farpas, e, todavia, ainda não há um ano que eu vi um estudo pintando-o como um janota, amigo dos cortes excêntricos, e julgando o boulevard a mais nobre instituição dos tempos modernos. A rotina, numa das suas formas mais estúpidas, é a persistência caturra numa primeira impressão. É o grande vício chinês. Há dois mil anos, a China, num momento de grande impulso interior, abriu os olhos da alma e concebeu, num relance, uma certa ideia do universo, do homem, da arte e da sociedade. Dois mil anos passaram e a China persiste, impassível na adoração e no uso destas concepções primitivas. O português moderno tem muito do chinês? A primeira impressão que nos vem, a retina, fica-nos perpetualmente no espírito. Ramalho Ortigão, há anos do seu trabalho, podia dizer há séculos, foi visto no chiado com um chapéu panamá, gabando os méritos de Mademoiselle Ribosch, a antiga Carlos Magno da prostituição. Há sujeitos para quem Ramalho, apesar de trinta volumes de Farpas, é ainda hoje o homem de chapéu panamá e o plutarco da Madame Mademoiselle Rigol-Bosch. Eu conheci-o antes de as farpas. Já tinha então as qualidades iminentes de corpo e de coração. Era forte, era são, era bom, era alegre. Mas os cabelos aos bicos dos sapatos era, em grande polegada, um literato. Mas era um janota. O chapéu panamá era então exato. Paris, ou antes, dos lados de Paris, o Paris do chique, das cocotes, das operetas, dos bossiers, dos jóqueis, das dançarinas e dos pequenos tiranos, deixara-lhe nos olhos e no espírito um grande deslumbramento. Se lá, se tivesse estabelecido, então teria escrito com fervor no figaro. Teria ido todas as tardes nos bois, curvar o espinhaço diante da libré verde e o ouro do personagem taciturno e caquético, que então dominava o mundo. Iria, por estilo, jantar, cheze vachete, com o ramo de violetas de uniforme e gabar as grandes ideias do remado. Bebendo, romané imperial, publicaria em casa de Michael Levy um volume intitulado Os Contos do Asfalto. E declarada à guerra, como era bravo, ter seguido alistado nos uavos e morrido heroicamente em Grand Vélot ou Saint-Privé. Em Portugal, era a contrafação lisboeta deste tipo amado. Dizia-se conservador, admirava, Deus me perdoe os tenores de São Bento, de que mais tarde devia fazer a prodigiosa caricatura. Detestava a democracia porque lhe supunha a caspa. Era então entre nós, barbado, o São Paulo do crevetismo. Escreveu um livro em Paris que foi a sua carta aos coríntios. Se não era inteiramente devoto, achava a religião um acessório indispensável ao homem bem educado. E preferiria, de certo, ter escrito à família Benentonte a ter composto os Lusíadas. Ao mesmo tempo, conservara-se na forma um literato português. Era um purista. Tinha um estilo vernáculo, quientista, arcaico, obsoleto. Espremia as preferências de Boulevard, na linguagem de Bernardes, as suas ideias eram de dande e a sua prosa de frade. E em dez danos, por um prodigioso trabalho dentro de si, sobre si, é o autor de As Farpas. As primeiras, suas revelações, tinham sido no Jornal do Porto, a viajar então nos seus folhetins saídas, voltades, repetentes, jatos de veia, que mostravam um espírito original mais sarcástico que irônico, petulante, amando a luta, mas a sua bela veia natural era inteiramente inutilizada pela sua pesada prosa vernácula. Era como um ágil jogador de cricket, metido dentro de uma armadura do templo de Dom Sancho II. Depois, não tinha disciplina, vadiava entretido com bagatelas, ocupando-se a desmantelar aqui uma pacata assembleia da Foz, além, um pobre poeta lírico da Rua das Hortas. Não tinha as armas modernas, nem viu o inimigo moderno. A sua ironia precisava um estilo e uma filosofia. Pertencem a este período, creio, às histórias cor-de-rosa, dias a dez anos, e tenho a impressão de um livro aranjadinho com jeito, deste romantismo modernizado, em que os gritos de paixão plebeia são substituídos pelos suspiros de uma sensibilidade elegante. Alguma coisa de ornamento, acetinado, precioso, rico, e terminando por uma página admirável à visita de Pesamis, em que já se entrevia o realista, o cara que turista, com os processos quase científicos do escárnio. Grande sucesso da Lanterna, tendo posto à moda, como sistema, o riso de oposição, deu talvez origem às farpas. Mas a intenção, cabe-me dizer, a pretensão de as farpas, era mais larga, bem mais crítica. Um valdevilista heróico, representante de Gaminreer, na Revolução, e lançava a lanterna contra um homem. Nós queríamos lançar as farpas contra o mundo. Tais são os ardores, as destemidas ilusões da mocidade. Apenas nas farpas, Ramalho Ortigão, bem depressa, achou a sua forma. Desembaraçou-se da velha armadura quintista, e saltou de dentro, rápido, vivo, brilhante, vergando e sacudindo a sua frase, como uma lâmina de floreto. Mas, antes de atacar, ele não pôde negar, teve um momento de hesitação, muito perdoável, descerto, via diante de si, na fileira inimiga, tanto santos da sua antiga devoção. É duro, por exemplo, para um velho conservador, ter de tirar estocadas ao velho peito do orador do parlamentarismo, de voz sonora e presença agradável. É duro, para um antigo literato, frequentador do amor e melancolia, ir perseguir de ferro e punho, até debaixo das saias da academia, todo um povo agachado e trêmulos de tropos e lidilirismo. Debalde, vozes exaltadas e tentadoras, lhe diziam que todo aquele grupo de abusos políticos, literários e sociais, eram antigos réus, a que o bom senso e o bom gosto, para não invocar entidades mais altas, tinham feito um processo profundo, e que haviam condenado à morte. Estavam ali contra um muro. Podia, com a consciência calma, atirar-lhes, segundo o seu temperamento, balas ou cebolas. Ramalho hesitava. Aqueles réus eram os seus deuses. Teve um ato de grande, de tocante honestidade. Foi ele mesmo refazer-lhes o processo. Voltou, desolado. Os deuses eram de palha. Destas, corações que julgaram cheios, davam o som de oco. E o seu velho mundo, que amara e que sempre julgara forte e são como mármore, tinha fendas esbeiçadas por onde escorria a vérmina. Não tornou-o a hesitar. O folhetinista, dilentada, acabava, começava o planfletário ilustre. O primeiro fim de as farpas foi promover o riso. O riso é a mais antiga e a mais terrível forma de crítica. Passa-se sete vezes uma gargalhada em volta de uma instituição e a instituição aluí-se. É a Bíblia que Nolo ensina sob a alegoria geralmente instimada das trombetas de Josué em torno de Jericó. Há uma receita vulgar para produzir o riso. Toma-se, por exemplo, um personagem Augusto, puxa-se-lhe a língua até o umbigo, estira-se-lhe as orelhas numa extensão assínina, rasga-se-lhe a boca até a nuca, põe-se-lhe um chapéu de bicos de papel, bate-se o tambor e chama-se o público. Mal método, meu caro. Apenas a multidão ri e o seu riso. E sai, o personagem recolhe a língua, contrai a orelha, franze a boca, esconde os chapéus de bico e continua a ser Augusto. As farpas, inteiramente, tinham o outro processo, era obrigar a multidão a ver verdadeiro. Um grande pintor de Paris dizia-me o ano passado a multidão vê falso. Vê, em Portugal, sobretudo, pela aceitação passiva das opiniões impostas, pelo apagamento das faculdades críticas por preguiça de exame. O público vê, como lhe dizem que é, que amanhã o Diário de Notícias ou outro órgão estimado declare que o Hotel Aliança, o Chiado, é uma maravilhosa catedral gótica, que insista nisso na local e no folhetim. E numa semana o público virá fazer, no Largo do Loreto, semicírculos estáticos e verá, positivamente verá, as ogivas, as rosáceas, as torres, as maravilhosas esculturas do Hotel Aliança. Um dos fins da arte realista é obrigar a ver verdadeiro. As farpas tinham esta maneira, fazer rir do ídolo. Mostrando por baixo o manequim, Ramalho Ortigão era admirável nessas demonstrações. Por exemplo, um orador ilustre falava em São Bento, ninguém como Ramalho, para recolher numa bacia os períodos escorridos e mostrar ao público que aquela eloquência sublime eram as fezes bilhosas de velhos compêndios decorados. Para fazer isto, é precisa uma certa coragem. Os franceses dizem é preciso uivar com os lobos. Eu digo, é útil balar com os carneiros. Ganha-se a estima dos nédios, as cortesias dos chapéus do roxo, palmadinhas doces no ombro, de manhã à noite uma pingadeirazinha de glória, mas ir sacudir e incomodar o repouso da velha tolice humana traz desconfortos. Vem as caluniazinhas, os ódiozinhos, os sorrisos amarelos, a cicuta de Sócrates, as colheres. Todavia, Ramalho Ortigão foi sempre estimado. Nunca, creio, nem nos jornais, nem nesse grande diário de notícias falado que se chama, em Portugal, conversação se remexeu seriamente esse culta para Ramalho. Isto, dizem os céticos, provém de que, geralmente, num país civilizado e onde a arnica não é barata, se respeita uma consciência limpa que usa uma bengala sólida. De modo nenhum, provém de que Ramalho Ortigão não põe azedume na sua ironia. Il ne passe de fé dansifu de la foge. Nunca odiou? Quase inútil é dizer que nunca invejou. Não faz privilégios? Nem tem ressentimento? Quando eu, seu melhor amigo, escrevo uma página medíocre, o que me sucede diabolicamente com frequência, diz-mo logo, furioso, que, b, hoje o insulte, esmaga-lhe o crânio, que, b, amanhã escreva os luzidas, beija-lhe as mãos. Este culto da justiça foi desde que começou as farpas da sua religião e pelo princípio de que um poeta deve ser tão poético como seus poemas e um oralista tão moral como seu ensino. Aplicava a justiça a si com rigor de místico, decidindo-se fazer farpas contra tudo o que não fosse reto. Fazia, às vezes, na intimidade, farpas temerosas contra si. Se sentia um desfalecimento ou uma parcialidade ou um despeito ou uma preguiça ou uma tentação, meditava, falava artigos terríveis contra Ramai Ortigão. Quando, debaixo do crítico, Dandie queria reaparecer, atirava-lhe ditos tão cruéis, tiradas tão flamejantes, Dandie, embrulhado na tempestade, sumia-se como um diabo de mágica nas trevas do subsolo. Meu caro, ensinava-me ele, muitas vezes, quando se critica os outros, é necessário ser-se irrepreensível. Não me compete a mim, seu colaborador de, então, falar desse primeiro período de As Farpas? Às vezes, releio um desses velhos números e a verdade é que os meus artigos parecem-me antiquados, frios como um mosaico, de uma graça senil, inteiramente desbotados, e no dele, que vigor, que frescura, que cor, conservam todo o calor com que foram escritos, o riso tem a mesma soronidade cantante, é que o verdadeiro espírito de As Farpas estava com Ramalho. Eu achava, naquela publicação, não inteiramente como Pilatos no credo, esta comparação seria irreverenciosa para As Farpas, mas, como um curioso numa profissão alheia, eu era um diletante de oposição, e para Ramalho Artigão as farpas eram a sua obra, e eu já tomando para ele a gravidade de uma missão. Elas tinham sido, até aí, simplesmente um instrumentozinho de demolição, uma pequena catapulta, envernizada de pau preto com ferrárias muito lustrosas, ora, aplicada contra um ridículo, um abuso, um vício, um sistema, ora, mais alto, contra uma instituição, casualmente, raramente, contra um indivíduo, tipo, símbolo de tendências ou de ideias, raramente, porque ele e eu tínhamos horror aos nomes próprios. Nas provas, antes de pentearmos os períodos, catávamos os nomes próprios. Mas Ramalho Ortigão, já nesse tempo, pensava em dar às farpas uma afeição mais larga. Estava cansado de rir. Dizia, as farpas, segundo as declarações do editor, tinham dois mil assinantes. Isto representava de cinco a seis mil leitores. E propunha ele, aproveitando um tal auditório, nós lhe ensinássemos alguns princípios, fiquei aterrado ensinar. Eu era, sou ainda, em filosofia, um turista facilmente cansado, em ciência, um diletante de coxia. Converter a alegre catapultazinha numa áustera cadeira de professor, fui prudentemente para Havana. E Ramalho só fez as novas farpas, as boas, as grandes, as ilustres. São as que geralmente me agradam. As outras estímuo-as pelas recordações que me trazem desse tempo, alegre e moço. Estas admiro-as pelo seu valor moral e literário. Amo-as pela glória que elas dão ao meu amigo. Para ensinar-a uma formidalidezinha a cumprir, saber. E Ramalho havia tempos, andava cumprindo com ardor. Entrava na ciência com a exaltação de um convertido. Reconhecera que o moderno homem de letras deve possuir em uma generalidade suficiente os princípios do movimento científico contemporâneo. E como um guerreiro que num arsenal se arma rapidamente para uma batalha urgente, começou a prover-se dos elementos essenciais da filosofia. Da economia, da moral, da política, da história, das belas artes, da ciência e da indústria. Foi um período da sua vida muito grave, de grande elevação moral, quase religioso. a ciência deu ao panfletário o deslumbramento que Paris tinha dado ao Dande. Tornou-se sua preocupação, seu fim, seu vício, mas a sua força. Com que ardor trabalhava? Como se tivesse de diante de um monte de dois mil anos de ciência e só doze horas para o desbastar. Naturalmente, seu trabalho tinha e tem ainda talvez a irregularidade da sofreguidão e a do socialismo, a astronomia, a história, e a química, lendo hoje um estudo sobre o jubileu de Bonifácio VIII, amanhã, um compétrundu sobre a refinação dos açúcares, enchia-se de noções, de fatos, de pontos de vista, de ideias e dava tudo às farpas. Elas eram, então, como uma janela aberta, por onde entravam para o país grandes rajadas de civilização e de educação, irregulares e metódicas como todas as rajadas, mas, varrendo os miasmas, e trazendo sempre alguma boa semente. É admirável, por exemplo, o número dedicado à instrução em Portugal. A pedagogia tinha-o constantemente atraído. O espetáculo de uma geração atrofiada de espírito e raquítica de corpo desolava-o e não tem deixado de pedir uma reforma da educação que faça os corpos sãos e as almas livres. Alguns amigos nossos achavam, então, e diziam-lhe, que as farpas tinham um excessivo aparato científico e que ele, como acontece aos pobres que herdam grandes fortunas, não podia quase tirar o lenço do bolso sem mostrar habilmente maços de notas de banco. Eu mesmo, creio, o censurei. Parecia-me que ele estava torcendo a vocação às farpas. Elas eram uma sátira, não um curso. Na invasão asiática do cristianismo, havia a legião dos iconoclastas para derrubar os ídolos e ir atrás à corte dos apóstolos para fundar a nova lei. As farpas eram os iconoclastas, vinham para desmanterar os bustos olímpicos, deviam deixar aos São Paulo o cuidado de plantar as cruzes. Mas, no fundo, ele tinha razão, não espalhava erudição por vaidade, mas por filantropia. Viu o país numa ignorância crácia, fradesca, e com a liberalidade de um filantropo, que considera aos pobres todo o dinheiro que ganha. Apressava-se em atirar profusamente aos destituídos de espírito todo o seu pecúlio de ideias, e depois tinha outra razão, é que os da sua geração, que com grande ciência e grande autoridade podiam ensinar, persistiam num silêncio impassível. Realmente, a não ser o silêncio de Antero de Quental, o maior de todos, a mais poderosa organização filosófica e crítica da península neste século, silêncio imposto até aqui pela doença, como explicar a mudez marmória dos outros. Há quase doze anos apareceu, vinda da parte de Coimbra, parte daqui, parte de aculá, uma extraordinária geração, educada já fora do catolicismo e do romantismo, ou tendo-se emancipado deles, reclamando-se exclusivamente da revolução e para a revolução. O que tem feito ela, a não ser Teófilo Braga constantemente, Oliveira Mastins, os intervalos das empresas industriais e Guerra Junqueiro, o grande poeta moderno da península, quem trabalha? Onde estão os livros? Esta geração tem um aspecto de ter falhado. O tempo urgia, ninguém falava, Ramalho achou-se sentado num pequeno púlbito com quatro ou cinco mil ouvintes, e julgou necessário, em lugar de os divertir, instruí-los. Fizera-os rir, agora fazia-os pensar. E o que sentiu muito bem num artigo sobre a literatura portuguesa, o American Correspondent Nova York, no meio do marrasmo ignóbil das letras portuguesas, diz em resumo, uma só individualidade vive, Ramalho Hortigão, nas farpas, faz a sátira do seu tempo, mas dá também noções muito justas sobre as questões mais vitais, encarrega-se do trabalho de demolição e de reconstrução, as farpas com efeito, tal qual ele as criou modernamente, são a obra mais viva da literatura portuguesa. Poderia parecer cômico que eu tivesse esta opinião de uma publicação que na sua capa azul tem o meu nome, fazendo ângulo com o dele, ao lado da cabeça do famoso diabo, se não fosse absolutamente conhecido em Lisboa, na província, eu sei que há seis anos não escrevo nas farpas. Ele deixou lá o meu nome, deu-lhes mesmo o melhor lugar, no alto, por uma tocante superstição de amizade, resto no estrangeiro onde as farpas são conhecidas, também o sabem, leia no dicionário universal do século XIX. Filaroz, no artigo Ramalho Ortigão, José Duarte, esta publicação, as farpas que lhe traduz, Le Fleche, não deixa de ter analogia com as Gapes, de Alphonse Carr, mas com uma crítica mais larga, mais esperada de ideias muito avançadas, tocando em todas as questões da política, da arte e da ciência, Ramalho Ortigão redige-a só, desde 1872. Nos trinta volumes de As Farpas que ele tem publicado só, há com efeito tudo, a ciência, a crítica, a arte, a paisagem, a romance. Nem perseguidos sem descanso os vícios portugueses, pequenos e grandes, não os deixa, ora, vergastando-os com sarcasmo, ora, persuadindo-os com reflexões, as vaidades do falso genotismo, os hábitos dissolventes do namoro, a dependência do patrocinato, as educações atrofiadoras, o sentimentalismo mórbido, o desleixo dos interiores domésticos, a religião por chique, a porcaria inveterada, etc, 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 Tudo tem procurado destruir pela ironia e pelo argumento, pela troça e pela lógica. Lisboeta deve-lhe ser grato. Ramalho tem se ocupado paternalmente dele, enquanto a maioria da imprensa, com um desprezo superior pela felicidade material e moral do Lisboeta, apenas registra suas datas biográficas, nascimentos, jornadas, anos e óbito. Ramalho tem procurado reformar os seus costumes, ensinando-lhe a educar os filhos, a escolher uma esposa, a arranjar o conforto da casa, a trabalhar, a formar o espírito. Tem, por todos os modos, procurado desviá-lo da preguiça, da frequentação da poesia lírica, do abuso de mexeriquice. Das fortunas arruinadas em chapéus novos e fraques de Cassimira, tem reclamado para ele, com impaciência, quase com cólera, as ruas limpas, a água abundante, a canalização purgada, a arborização, tem-lhe querido evitar os ridículos. As corridas de cavalo, com um só cavalo, as tragédias em que o único verbo é o verbo haver, a fundação de restaurantes tristes em que uma perdiz dura uma geração, as exposições de pintura compostas invariavelmente, exclusivamente de um carneiro e de uma onus, venus, etc, etc, etc. Lisboa deve-se uma estátua. Em política, tem-se dito que Ramalho Ortigão é republicano? Nada menos exato. Ramalho, creio, teme a república, tal qual é tramada nos clubes amadores de Lisboa e Porto. A república, em verdade, feita primeiro pelos partidos constitucionais dissidentes e refeita depois pelos partidos jacobinos que tendo vivido fora do poder e do seu maquinanismo, a tomam como uma carreira. Seria em Portugal uma balbúrdia sanguinolenta. Peço desculpa à nobreza e ao povo se estou dizendo barbarice. Sou um simples artista. Minha crítica política é medíocre, constitucionais, socialistas, miguelistas e jacobinos de resto para mim como romancistas. São todos produtos sociais, bons para a arte quando são tópicos, típicos, todos igualmente explicáveis, todos igualmente interessantes. O dever do artista é estudá-los como o botânico e estudar as plantas, quem se importar que seja a beladona ou a batata que envenene ou nutra. O que Ramalho mais tem odiado e invectivado na política é a retórica. É o que o exaspera no constitucionalismo. É a prodigiosa caricatura que tem feito da retórica parlamentar, da retórica ministerial, da retórica régia, da retórica burocrática. É que lhe tem dado a reputação republicana. Não penso, porém, que ele fosse hostil ao sistema, se o sistema não tivesse um tão desordenado fluxo labial, se o sistema trabalhasse praticamente em lugar de perorar com furor, estou convencido que Ramalho não o importunaria. Ele supõe, creio, que o que há mais de mais urgente, certas reformas sociais, pedagógicas, econômicas, poderiam bem fazer-se dentro do sistema, que os tropos não tomassem todo lugar das ideias. É contra este abuso do tropo que Ramalho tem conduzido bem inutilmente uma campanha viva, astuta, arrojada, pertinaz. A retórica é como a sua filha querida, a Hidra de Leme. Por cada velha cabeça decepada, nasce-lhe uma cabeça nova. Tenho visto imagens, lirismos, figuras, terem uma vitalidade que desconcerta a terra e a imaginação do homem simples. Esta frase, por exemplo, do nosso programa é ordem e moralidade, tem resistido a tudo o que Ramalho lhe tem aplicado. A injúria, a moca, o veneno, a maldição, a apóstrofe, a súplica, o murro, o nitrato de prata, tudo. De que substância é feita? Se Ramalho tem guerreado a retórica conservadora, não tem poupado a retórica democrática. E não é, em Portugal, menos nociva. É a sua vaga fraseologia idealista que mantém tanto moço estimável num humanitarismo enevoado e sentimental, em que aspiram a ver toda a Europa livre, sem pauperismo, sem guerra, sem perseguição, sentando-se em banquetes fraternais, presídios pelos gênios, presídidos pelos gênios, numa concórdia universal sobre a proteção de Jesus, não do Jesus católico, mas do Jesus revolucionário, democrata, que sorri do alto dos céus enquanto as searas nascem por si em campinas arcádicas ao som dos coros da liberdade. Não é neste estilo que escrevem os nossos jornalistas democratas, os nossos operários? E ainda, a remota influência do estilirismo democrático que faz dizer aos conservadores de 50 anos com o sorriso melancólico de quem fala em amores difuntos. Ai, a república é uma bem formosa quimera. Mas a glória de Germalho é o seu estilo e as suas concepções satíricas. E sem dúvida alguma, o estilista mais poderoso de Portugal tem uma linguagem viva, colorida, bem cunhada, de uma grande elasticidade e de uma grande solidez, ferindo admiravelmente, colando-se a ideia como um estofo, ao mesmo tempo, prática e resplandecente. É um grande paisagista, por exemplo, disse geralmente que Júlio Diniz é o nosso paisagista. Júlio Diniz, com efeito, faz sentir, admiravelmente, a impressão genérica da paisagem. Sente-se bem a grandeza nobre da montanha quando lá nos leva. Sente-se bem o plebeísmo humilde do fabal quando Nolo faz atravessar. Mas Ramalho dá-nos o realismo da paisagem. O outro é um fromentim, menos a cor. Este é o corot, com o mais relevo. Sua descrição da galeria do Sr. Visconde Dálpias é, em pura literatura, uma página inexedível. Teófili Gautier, o mestre não tem nada superior. Certas pequenas paisagens e as farpas são prodigiosas. É a natureza surpreendida em flagrante com o tom, o verde, o luminoso, o esfumado ou saliente, o refresco ou o tórrido. Na sua pena, há um pincel. A mesma maravilhosa execução na produção ou na criação de tipos, de figuras, sobretudo, dos que têm um destaque cômico. Com um traço sóbrio, intenso e incisivo, põe o personagem em vida, num relevo indelével. Seria um romancista extraordinário se fosse psicólogo como é desenhista e se tivesse o instinto certo do momento dramático, como tem a visão exata da atitude caracterizante. Precisa experimentar uma obra admirável que ele poderia fazer e seria uma larga caricatura da época, a Pickwick, dando apenas às superfícies da vida as grandes linhas, pondo em relevo com uma fatura ampla de contornos grossos o cômico contemporâneo, mas, como lhe diz, habituando-se a fazer as farpas, só pretende farpas. Falarei no seu espírito? É a sua glória incontestada. Ele negou um dia nas farpas que o tivesse, chamou ao espírito uma lesão cerebral, faz ver os objetos, calos, fora das correlações gerais, de um modo imprevisto, disforme e cômico. Declarou-se de simples, com senso burguês, jurou o que era como toda gente, vaidade, grande vaidade, é apenas como ele só. É no fim o espírito, a verve, que darão as farpas à imortalidade a que elas possam aspirar. Não é sua filosofia, a sua exegese, a sua estética, a sua ética que o levaram à glória, é o seu espírito, a sua imensa veia cômica. O espírito não é uma lesão cerebral que faz o ver cômico, é uma disposição cerebral que faz descobrir o cômico, que o faz descobrir através das exterioridades convencionais e as formas consagradas. Achar o cômico numa má instituição ou num mau costume, maus pela sua ampla existência, ou maus por se perpetuarem além do momento histórico que o justificam, é pôr-lo em contradição com o bom senso e com o bom gosto, é anulá-lo. Um ato de espírito pode ser, assim, um ato de grande justiça social. A palavra espírito ultimamente tem sido amesquinhada, fazem-no significar as saídas picantes da conversação engraçada, o bon mot, o lazi, a chalaça. Mas, ele é a mais alta entidade, é a crítica pelo riso, é o raciocínio pela ironia. Quem são os grandes precursores da revolução na literatura? Os grandes escarnecedores? Rabelais, Cervantes, Lesale, Voltaire, de gargantua ao casamento de Fígaro. Por quem é conduzida a campanha social e revolucionária? Quem desprende a ideia puramente racional dos mitos retóricos, do paganismo e dos mistérios confusos do cristianismo? Quem vem conduzindo a civilização para a justiça? Os Quirrim, Santa Gruel, Dom Quixote, Gil Brás, Cândido. Por que é Boileu, ilustre? Pelos lirismos insuportáveis às suas odes? Credo? Pela agonia gaulesca, do seu lutrinho. O riso é o mais útil forma crítica. Porque é mais acessível à multidão, o riso dirige-se não ao letrado e ao filósofo, mas a más, ao imenso público anônimo. É por isso que hoje é tão inútil como o irreverente rir das ideias do passado. A multidão não se ocupa de ideias, ocupa-se de formas visíveis, convencionais, às ideias. Por exemplo, o povo em Portugal, nas províncias, não é católico. É padrista. E sabe ele da moral do cristianismo, da teologia, do ultramontanismo? Sabe do santo de barro que tem em casa e do cura que está na igreja. E as farpas mostram um alto bom senso, argumentando sobre as ideias, os ideais parados, letrados, e rindo das fórmulas para o público, e esta parte a de certo a mais brilhante, ainda que Ramalho faça mais gosto na outra. O seu espírito tem feito grandes serviços, é o seu progresso, o seu instrumento, é a sua força, é a mesma medula de as farpas. Se um dia lhe o tirar, como nos ameaça às vezes, elas perderão a viabilidade, a vitalidade, o movimento, o arranque, e morrerão de doença, de espinhas sobre almofadas da prosa. Falei do arranque de as farpas. É uma das belas qualidades do seu valor. Tem um ímpeto, um bril, que entusiasma, como todas as proezas da força racional e disciplinada, artigos que têm um passo de marcha e marcha, um impulso de vigor alegre para diante, um sopro de conquista, e o seu espírito vai-o seguindo a compasso, eletrizado, como um rapaz ao lado de uma banda marcial. São a expressão da natureza de Ramalho, impulsiva, lutadora, movimento. Ramalho Artigão quase me parece comparável a um artista da renascença italiana. Parece-lhe que não? Tem uma certa aparecência com aqueles pintores que tomavam na história os nomes da sua pátria, o Verones, o Calabres, o Bolognês. Homem de ação e de arte, pintando com fuga, batendo-se com o valor apaixonado dos luxos, das galas, das aventuras, adorando a cor em revolta contra as instituições. Naturalmente, numa cidade constitucional, cheia de bicos de gás e de polícia, não se pode viver a vida artística da renascença. Não há duelos ao luar numa esquina do Palácio do Cal. Nem se suspendem escadas na seda dos balcões de Bianca. E das fiorelas, não. Tramalho é um artista da renascença dentro da carta constitucional. Isto é, a vitalidade brilhante recolheu-a dos seus atos ao seu espírito. Por dentro é um artista da renascença, por fora é um súdito de sua majestade. Tem, em primeiro lugar, o culto da força física e da plástica humana. Amos valentes, e apesar de o negar, tem preferências secretas pelos heróis. Gosta de todos os jogos de destreza e é o que lhe inspira aquela admiração devota pela educação física dos ingleses. Tem o amor do luxo artístico, do bica-braque, e vê-se bem pelo prazer, pela gourmandise. Com que descreve, sempre que pode, pompas ou arquiteturas, mobílias ou joias. Adora cor em pintura. Fortuny e a sua escola em música, meiebier, e os fortes mestres da instrumentação e a sua prosa escorre de cor, com os tons cruos mais fortes dos que têm solenidade e refração. Gosta de toda a explosão de força que adora Balzac pela exuberança monstruosa do seu gênio indisciplinado. Se ama a luta, o combate, a fronda, o assalto. As farpas o mostram. Enfim, grande traço de semelhança tem o gênio decorativo e seria feliz se pudesse organizar galas e triunfos. O seu programa de um grande revista rural, por ocasião da visita do príncipe príncipe de Gales, carta a John Bull, é prodigioso e faria honra a um artista florentino, coordenador de festas históricas. Uma página soberba que seria o mais belo espetáculo que podia dar um povo agrícola. Primeiro, põe ao norte do grande campo 200 carros de trabalho formados em linha, cheio de mulheres e de moços do campo, puxados pelos grandes bois de jugos ornados de tops vermelhos com os largos chocalhos. Depois, faz desfilar com pompa as grandes lavouras do ribatejo e de golegã. E com os lavradores na frente, vestidos a portuguesa de jaleca e cinta, montando os cavalos de álter e de castelo melhor ajaseados a marilva, com o chairel de pele de cabra, a sela semiárabe, os estribos de pau, e em seguida vem os arados, as grandes, as churras puxadas por outro, quatro ou seis juntas de bois. Depois, a longa e pitoresca procissão de animais com os seus guardadores, em seguida os instrumentos de lavoura, atrás os frutos, desde as altas pirâmides de laranja até aos feixes do trigo, do centeio e da cevada. E, enfim, num troféu especial, o odre e simpático odre, o melhor símbolo da abundância e da riqueza das nossas terras, as terras do azeite e as terras do vinho. É um programa de gênio, vale tanto como as melhores galas dos Médicis, e o homem que o concebeu é um grande português e um grande artista. É por este detalhe que me parece um pintor da Renascença, apesar de ser um cidadão lisboeta, os homens assemelham-se pelo que pensam, pelo que fazem. A figura de Ramalho, uma vez que ser trata do seu retrato, tem no meio da figura anêmica e derreada dos seus contemporâneos o mesmo destaque vivo que tem o seu espírito entre os espíritos neutros e apagados. Tem a saúde, a firmeza, a força, a linha despenada, a marcha sólida, o movimento ágil. Quando chego a Portugal, depois de um ano de Inglaterra, além de tanta, tanta, tanta coisa que estranho, há uma coisa que me deslumbra e outra que me desola. Deslumbram-me as fachadas calhadas e desola a minha população anêmica. Guras, o andar desengonçado, o olhar móbido e a carneiceirado, cores de pele de galinha, um derreamento de rins, o aspecto de humores linfáticos, a passeata triste de uma raça caquética em corredores de hospital e depois um ar de vadiagem. E ora, que voo-se em senhor de madracice, olhando em redor com fadiga o crânio exausto e a unha comprida para quebrar a cinza do cigarro, a catita. Triste, triste, dá-me uma melancolia e a minha consolação é ver duas ou três sólidas figuras, sobretudo Ramalho Ortigão. Este, sim, é o verdadeiro tipo do homem moderno, sólido à fadiga, alegre ao trabalho, podendo caminhar quinze milhas, trabalhar doze horas, defender-se bem se o atacarem, sem medo, à chuva nem ao inverno, crendo em si e querendo por si, a first rate man, capital man. É uma das mais belas organizações que eu conheço, tem a força, tem a bondade, tem a alegria, tem uma alegria serena, luminosa, o que os ingleses chamam a cheerful mind. Não ouvi da urma gargalhada, às vezes dá uma boa e sanrisada, e raras vezes o vejo sem um sorriso, educado fora do romantismo, ou antes, do romanticismo, não tenho vício sentimental da rivière, da tristeza mórbida, da desconsolação melancólica, um são no sangue e na alma. Tem duas adoráveis formas de bondade, aquele milk of human kindness, de que se fala ou poeta, e que era um sentimento tão característico de Dickens, o amor dos pequenos, dos simples, dos fracos, dos oprimidos. E essa outra forma que é a sensibilidade pronta, uma bela obra, uma boa ação, um heroísmo, uma dedicação, trazem-lhe logo aos olhos o brilho úmido de admiração internecida. É um homem simples, no fundo, não tem ambições, exceto saber, não tem receios, exceto errar. É uma das personalidades iminentes do Portugal contemporâneo. Escrevendo a sua língua é um mestre incomparável, satirizando o seu tempo, é um artista completo, vivendo a sua vida. É um exceto, um homem de bem. Acabo de reler estas páginas para que você pediu a mim. Pobre artista, biografia intelectual de um homem ilustre? Aí tem o resultado. No lugar de uma metódica coordenação de ideias críticas, uma narração de impressões. Que a minha desculpa seja que lhe escreva esta carta num sábado, se você já viveu em Inglaterra, na província, numa cidade industrial típica, sabe o que é o sábado. Uma imensa multidão brutal, rude e barulhenta, enche estas largas ruas cruamente alumiadas dos renques fulgurantes do gás, das vitrines, das lojas, os bares, os palácios de álcool flamejam, os cabos rolam. Entre as estações, com uma bulha estridente, bêbedos cambaleiam e bocham-se. Um pregador de rua, tomado de um ataque religioso, uiva a uma esquina versículos da Bíblia, dos salões de música saem ganidos de flautins e o estrondo de tacões e taxas batendo uma polca animal, uma prostituição insolente impõe-se, reclama salário, garotes guedelhados agitando os jornais, gritam com furor as traições da Rússia, dois enormes policiais arrastam uma velha que blasfema, bêbeda, magotes de mineiros, de cachimbo na boca, seguido de galgos, falam a áspera língua da Nortúmbria. Pares amorosos passam enlaçados, beijocando-se sem pudor, os silvos dos comboios cortam o ar espesso, uma névoa úmida, amarelada, fétida, gela em pele ao álcool, e pelas praças, pelos becos, nos pianos dos restaurantes, patriotas exaltados de bebidas, cantam a nova canção guerreira, We don't want to fight, but by jingle, if we will do. Afirmando ainda num berreiro que os russos não irão, não, a Constantinopla. Um dia como este, um português só pode aspirar a uma aldeia do Minho ou a paz de um convênio. E é desculpável que tendo de fazer a biografia de um escritor, seu amigo, não possa inteiramente embrutecido produzir as reflexões sábias que inspiram uma obra ilustre e se deixe aí recordar apenas as impressões iluminosas que lhe deixou uma convivência querida. Estou com toda a consideração de vosso amigo, dedicado colega, essa de Queiroz.